Música Você sabe de onde eu venho Venho do mundo recheio Nas selvas dos cartezais Da boa terra do corpo Da chupada de um recupo Dois é bom, três é demais Venho das praias cedrosas Das montanhas alterosas Do pão, 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 serigão Nas margens frescas nos rios Dos verdes mar e travios Da minha terra natal Quem é o Mira Araújo Dumont Filha de senhor de Duca Seu nome era Valdemar Araújo No nascimento Araújo Mas conhecido como senhor de Duca Meu pai foi o único O único rapaz Filho de Bocaiúva Que foi na segunda guerra mundial Quando ele foi Ele tinha 19 anos Ele completou 19 anos lá na Itália No campo de batalha E minha avó ficou muito triste Muito arrasada Na época meu tio era ministro da fazenda José Maria Alquimim Tirou ele da lista Para ele não ir Mas ele queria ir de qualquer maneira E foi Saíram daqui Num navio muito grande Cheio de soldados brasileiros Para combater na Itália Aí chegando lá Foram os anos de batalha De sofrimento Ele contava que eles recebiam Uma vez por mês As latinhas de ração Que dentro de uma guerra Ninguém almoça Ninguém janta Ninguém tem cabeça para nada Porque não dá tempo É só tiro, canhão E a Alemanha Estava conquistando Eles queriam O importante para eles Era conquistar a Itália Era o centro das atenções Da guerra E aí eles Os pracinhos brasileiros Os soldados brasileiros Concentraram na Itália Uma época eles foram Para Casablanca Numa cidade Da África Mas voltaram rápido Porque eles estavam Todos concentrando E se eles Lá tem uma região Na Itália Chamada Bom de Castelo Se eles conquistassem Os alemães Estavam concentrando Tudo lá Para tomar Essa região Da Itália E então Eles teriam Ganhado a guerra Mas juntou As forças Do mundo todo Que estavam contra eles As forças aliadas Estados Unidos Brasil Itália E outros países E aí Nesse enfrentamento De anos De guerra Eles conquistaram Os brasileiros Os pioneiros A subir Devagar Por tempos Dentro de trincheira E para chegar Até lá Essa região De Bom de Castelo E quando eles Lá chegaram Eles acharam A bandeira nacional E aí Já estava Finalizando a guerra Porque os alemães Saíram em retirada Porque eles Foram muito Foram muito Feridos Mortos E eles viram Que eles não tinham Condição de competir Mas nem de tomar Essa região De Bom de Castelo Na Itália Mas milhares De bracinhos Morreram E lá tem um cemitério De uma cidade Chamada Pistoia Com o qual Esse cemitério Só tem brasileiro Enterrado lá E lá na frente Do cemitério Tem Aqui já Os heróis Brasileiros Que lutaram Na segunda guerra Mundial E aí Quando terminou A guerra O papai Tinha sido Baleado na perna Na batata Da perna E acharam Congelado Na trincheira Aí ele foi Para o hospital E ficou tratando Eles chegaram A falar E ia aputar A perna dele Mas Não foi preciso Aí ele veio embora Quando terminou A guerra Eles foram Passaram Para os Estados Unidos Fizeram Ficaram Seis meses Nos Estados Unidos E depois Eles vieram Embora Para o hospital Central Do Ministério Da Guerra No Rio Para terminar Os tratamentos As feridas Tudo mais Alguns ainda Ficaram Aí Uns vieram Retornaram Do navio Outros de avião E assim Foi finalizada A guerra Com muita destruição No mundo inteiro Muito sofrimento E um país Muito atingido Muito devastado Foi a Itália E quando ele Chegou em Bocaiuva De trem Ele já estava De boleta Ele Então foi Para a reserva Porque ele não tinha condição De ficar na ativa Mais E foi recebido Com a faixa Foi carregado Lá na estação Por inúmeras pessoas Da cidade Homenageando ele E aí Foi a história dele Foi essa Eu estou resumindo Porque É uma história Se for contar Todos os detalhes Da guerra Tudo É muito demorado É um tempo longo Né? Uma guerra de anos É um tempo longo Que eles passaram mais Mas basicamente Foi isso Foi assim Aí ele Veio e constituiu Uma família Casou com uma mãe E eu estou aqui Eu sou filha única Estou aqui Em Montes Claros E agradeço muito A lembrança de Roberto E de lembrar dele E ele é um herói De guerra Daí de Bocaiúva É o único Aqui de Minas Houve outros Que foram Mas de outras cidades Que a gente não sabe Mas E o capelão militar Que foi com eles Na guerra Para celebrar as missas Para dar força Religiosa Para eles Foi Frei Orlando Ele até escreveu Um livro Muito bonito O título do livro É Os pracinhas Que não voltaram Então Foi uma Comoção muito grande E uma vitória A favor Do mundo Porque a Alemanha Nazista Teve o problema Do holocausto E tudo mais Que todo mundo sabe O sofrimento Dos judeus Tudo mais Entrou nessa Nessa Confusão Nessa Nessa Richa Do mundo inteiro Então Mais uma vez Eu agradeço A todos Eu agradeço Roberto Estou à disposição Eu ainda não achei Uma foto dele Vou procurar Tem lá na fazenda Do meu filho Eu tenho um álbum Lá com várias fotos dele O dia que eu for lá Eu vou postar Para você Roberto Essa foto dele E a minha também Junto com ele Viu Então Muito obrigado E qualquer coisa Você me fala Tá Um abraço Música Música Música